Adriana Fortes, uma grande mulher, grande atriz, amiga querida, escreveu um texto lindo, incrível, que vai ser mostrado em primeira mão aqui na nossa live. E esse texto é a semente de um novo trabalho que a Adriana está gestando, nossa, está fazendo um barulhão de trovão aqui, e a Adriana está gestando esse trabalho que certamente vai deixar o mundo melhor, como ela fez com seu espetáculo A Curandeira, maravilhoso, quem não assistiu não perca a oportunidade. Como um rio que atravessa os continentes, Eu atravesso tempos e eras, se dou materialidade ao grande sopro, sou o vapor, precipito-me em chuva, em pressa, avanço sem olhar para trás, titubeio em mar, avanço e volto atrás. Ora, sem nenhuma pressa, presa num lago, adormeço e aguardo meu recomeço. Sou a chuva que risonha, vem pingando perto, rente, sente molhar até que te abrigues. Sou também a torrente que te lava a alma se te pega de surpresa. Eu sou água, o fluxo que vivifica todas as coisas. Eu sou a porção divina, feminina na criação, a não criada, a que tudo permeia. Eu sou o 70% de cada ser humano que habita esta terra. Eu sou o 70% do corpo desta terra. Eu sou a chuva, o charco, a lama. Eu sou a nascente, a gota e a cachoeira. Sou aterrada pelos teus asfaltos, fétida e pútrida pelas tuas cobiças, pelo teu desdém, ó imagem e semelhança. Atravesso as eras como um rio que atravessa o continente, desde sempre e para sempre. Eu sou a água, eu sou a potência explosiva que torna a árvore uma pequena semente. Eu sou a expansão do que está contido em você. Transmuto-me em seiva, em sangue, em carne, em tecidos. Eu sou a lágrima que te esvai dos olhos, o líquido do útero que gera teu filho. Eu sou o amor materializado. E não tenho cor. E não tenho raça. Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E sentir a energia do céu Energia dessa água sagrada Que nos abençoa da cabeça aos pés Por chuva Peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Por chuva Peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Ei, 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 ah, oh, ai, ei, ah, oa Vai guerreiro, assume seu papel De cantar nas estrelas lá do céu Vai guerreiro, assume seu papel Os adornados já vão se encontrar Na terra, no mar, no fogo, no ar Na terra, no mar, no fogo, no ar A gente teve a presença da banda Jabaculê, com o Vitinho, a Melina, o Ricardinho, o Leandro Fiore, que está lá na Bahia Então é muita gente boa chegando e somando E os peixes e os rios estão ameaçados E a terra, no mar, no mar, deixa a Amazônia viver sossegada